Para dominar um instrumento, é fundamental reconhecer as notas em fração de segundo. Não adianta fazer cálculos nem associações. Tem que olhar a nota e reconhecer. Para isso, temos um método. Dividimos as cordas em dois grupos. As primas, desencapadas e os bordões. Dó, casa 8. Dó, casa 1 da próxima corda. Segunda corda. Dó, casa 5. Accelerators. 8, 1, 5. 8, 1, 5. 8, 1, 5. 5, 1, 8. 5, 1, 8. Repetimos a operação nos bordões. 10, 3, 8. 10, 3, 8. 10, 3, 8. 10, 3, 8. 8, 3, 10. 8, 3, 10. 8, 3, 10. 8, 3, 10. 9, 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 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 12, 13, 13, 13 O que é o que é o que é?